Olá fera, nessa questão ele fala aí que os aviões com seu revestimento metálico, isso é muito importante, o revestimento do avião aí é de um condutor, de um material condutor, e aí o que que acontece? Com o ar, ele atrita com o ar e acaba conseguindo atingir um elevado grau de eletrização, ele até fala que a gente pode até observar um centelhamento para a atmosfera, uma espécie de raio bem pequenininho aí para a atmosfera de descargas elétricas, que ele chama aí de fogo de Santelmo, tá bom? Nessas circunstâncias é correto afirmar o que? Proposição 1, a eletrização do revestimento dá-se por indução, não, dá-se por atrito com o ar, tá bom? Atrito com a atmosfera, então esse 1 tá falso, não é por indução o processo de eletrização aqui nesse revestimento do avião. 2, o campo elétrico no interior do avião causado pela eletrização do revestimento é nulo, verdadeiro, porque num condutor aqui é equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno é zero, fazendo com que as pessoas fiquem protegidas, ó, a 2 é verdadeira. A 4, a eletrização poderia ser evitada revestindo-se o avião com material isolante. Lembre que o processo de eletrização é por atrito, e nós vimos na aula de eletrização, de processo de eletrização, que a gente consegue eletrizar tanto condutores quanto isolantes por atrito, então não seria evitada não, viu, se a gente revestisse isso com material isolante, então aqui tá falso. A 8, o centelhamento ocorre preferencialmente nas partes pontiagudas do avião. Isso é verdade, porque a gente também estudou que nas partes pontiagudas a carga tem uma densidade maior de carga ali, fazendo com que o campo elétrico seja maior, favorecendo preferencialmente a descarga, que a descarga ocorra por essa região, pelas regiões pontiagudas. A 8 é verdadeiro. 16, o revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, pois se fosse, não haveria centelhamento. Não, a superfície aqui, desse nosso condutor do revestimento do avião, ela é sim uma superfície equipotencial, porque nós vimos também que o campo elétrico interno é zero e o potencial é constante até a superfície. Então em toda a superfície nós temos o mesmo potencial. Então o que ele fala aí está falso, é sim uma superfície equipotencial, tá bom? E por último, a 32, que ele diz o seguinte, dois pontos quaisquer no interior do avião, no interior do condutor em equilíbrio eletrostático, estarão em um mesmo potencial, ou seja, todo mundo aqui está no mesmo potencial lá dentro. Até aí tudo bem, até aí é verdade. Desde que não haja outras fontes de campo elétrico. Então vê só, deixa eu só explicar aqui que tem um detalhezinho dessa 32. Se aqui fora tiver atividade elétrica, com campos elétricos aqui fora do avião, ainda assim aqui continua com aquelas propriedades que a gente estudou, o campo interno zero e o potencial constante, beleza? Só que tem um detalhe, no avião existe a possibilidade de lá dentro ter fontes de carga. Por exemplo, tem uma carga elétrica dentro do avião. Se houver essa carga elétrica dentro do avião, lá no interior dele, aí o que a gente estudou não vai se aplicar, porque nós vamos ter lá dentro outra atividade elétrica que pode influenciar o nosso condutor. Por isso que, para que ela fique ainda com o mesmo potencial, a gente não deve considerar outras fontes de campo elétrico lá dentro, beleza? Por isso que essa 32 está verdadeira. E aí, quando a gente somar tudo, vai ficar 2 mais 8, 10. 10 mais 32, 42. E esse aqui é o gabarito. Um forte abraço e até a próxima.